Transcrição e Legendas Pedro Negri Remova os veículos do local para desobstruir a via, não pode, porque tem vítima, não pode remover os veículos. Dar líquido acidentado, não pode. É a mesma questão, é só mudar algumas alternativas. Coloca a vítima em seu veículo, conduzindo-a para o hospital. Não, você vai esperar o socorro especializado. 37. Vítima de acidente pede água para beber. Não pode, é regra sagrada, não pode dar líquido para vítima de acidente. E, curiosamente, é muito comum a gente ver o pessoal fazendo, traz um copo d'água, às vezes tem um copo d'água com açúcar, né? Não é verdade? Isso é comum. Um dia, cara, eu bem na porta da autoscola onde eu trabalhava, o motociclista vinha pela avenida, uns 40, 50 por hora, um automóvel foi entrar no posto gasolina, atravessou na frente dele. Deu uma pancada, o cara da moto, deu umas três piruetas no ar, caiu lá na pista. Mas ele ainda estava em condição de se movimentar. O ideal é que não se movimente, mas sozinho ali, por impulso, ele acabou se movimentando, rastejou, encostou lá no muro, assim, da autoscola. E, ali a pouco, chegou a dona da autoscola e falou, traz um copo d'água com açúcar para ele. Não pode dar líquido para uma vítima de acidente, nem se ela pedir. Inclusive, é bom que vocês saibam que quando a pessoa tem uma hemorragia, quer dizer, uma lesão, e ela tem perda de sangue, principalmente se for hemorragia interna, acontece a chamada ânsia de sede, ela fica com sede, ela quer beber água, a boca dela seca. E aí ela perde água. Se você der, ela estando com a lesão interna, você vai agravar a situação dela. Então, é regra sagrada, não dê líquido, tá? E aqui diz, mantê-la em jejum. Exatamente isso, mantê-la em jejum, que dá nada para beber, nem comer. Que fala, dá bastante líquido. Não pode. Lembra que eu falei do... das alternativas confrontantes? Essa aqui é mantê-la em jejum. O que é jejum? É não dar nada. E a outra fala, dá bastante líquido. Uma fala que é para dar líquido, a outra fala que não é para dar líquido. Então, com certeza, a resposta é uma das duas. Dá líquido ou não dá líquido? Não dá líquido. É a primeira aqui. Aqui fala, dá um pouco, no máximo um copo. Não. Não forçar, deixar tomar apenas o que ela quiser. Não, não deixa tomar, não pode. Dá leite. Leite e líquidos adocicados. O tal do copo com água e açúcar. Não pode. Questão 38. Não integra o sistema de alimentação. Então, agora a gente entra na parte mecânica, tá? Vamos ser 38, 39 e 40. Três questões de mecânica aí para finalizar. Vamos lá. Não integra o sistema de alimentação. O sistema de alimentação é o que cuida do combustível do veículo. Começa lá no tanque e vai até o bico injetor, que joga o combustível lá dentro do motor, né? Mangueiras. Sim, tem elas no sistema de alimentação. É por onde a água, o combustível circula, né? O carburador, que eu já falei que é um dispositivo já antiquado, em desuso, mas o Detran continua perguntando e ele realmente existe. Os condutos, que é exatamente por onde passa também o combustível, a bomba de combustível. Elemento filtrante. Pera aí. Não integra o sistema de alimentação. Elemento filtrante. Integra sim, o filtro de combustível. Olha o Detran da Bahia inteirando oito questões erradas aí, ó. Todas aqui tem mangueiras, carburador, elemento filtrante, que é o filtro de combustível, né? Os condutos e bomba de combustível. Todos aqui tem. Oito em Detran da Bahia. Oito. Encontrei oito questões erradas aí no seu simulado, hein? Vamos para a próxima. Trinta e nove e penúltima, tá? O condutor deve cuidar da bateria do seu veículo da seguinte forma. Verificando, periodicamente, o nível da água. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe. Mas a bateria tem água, tá? Ela tem um fluido ali dentro. E precisa ser observada. É claro que a gente usa mais essas baterias lacradas, né? E não tem como abrir. Deu pau? Deu pau mesmo, tem que substituir a bateria. Mas ainda é comum as baterias com os polos ali cheios d'água. E tem que tirar as tampinhas, ele ficar se tá no nível. Não é qualquer água, é água destilada. É coisa que normalmente não seria o motorista quem tem que fazer, sabe? Mas, como a gente precisa estudar um pouquinho de mecânica, então saibam. A bateria tem água e a gente tem que verificar, sim, periodicamente. Trocando a cada 20 mil quilômetros rodados? Não necessariamente. Vai depender muito da durabilidade da bateria e do uso que você faz. Trocando a cada 10 mil rodados? Mesma resposta da anterior. Mantendo a limpa? Sim, a bateria precisa de ser higienizada. A gente costuma dar um zebrume ali nos polos negativo e positivo, de vez em quando tem que limpar. Essa aqui serve como resposta. Verificando a pressão do óleo do motor, não tem nada a ver o óleo do motor com bateria. Então nós chegamos aí na nona pergunta com erro do DETRAN. Essa aqui tem duas respostas também. Essa serve como resposta e essa serve como resposta. Nove questões com erro. As duas de mecânica que nós fizemos até agora, com erro. Tem duas respostas, não pode ter duas respostas. Vamos para a última. Os pneus servem para fazer o veículo entrar em movimento? Não. Aí é o motor que faz isso. Juntamente com o sistema de transmissão, né? Colocar o veículo na direção desejada? Não. Aí é o sistema de direção que faz isso. Aumentar a velocidade do veículo. Isso aqui é os pneus? Não. Quem faz isso é o acelerador, juntamente com o motor. Evitar que o veículo caia em buracos? Os pneus não evitam, não. Direto a gente passa dentro de buraco, né? Até estraga os pneus ali, as rodas. Dar a aderência do veículo ao solo. Lembrando que a aderência é a capacidade que o pneu tem de se prender ao pavimento, de agarrar. Pensa se não fosse de borracha, se fosse madeira. Se fosse fazer uma curva, ele não ia ficar preso. Ele ia sair deslizando lateralmente, né? Então essa é a resposta. A resposta, graças a Deus, das três de mecânica, o Detran da Bahia conseguiu acertar isso aqui. As outras duas de mecânicas erraram, né? Colocaram duas respostas na questão. Não tem como. Então aqui foram 40 questões analisadas com vocês. Espero que tenha ajudado. Ajudou? Quem não assistiu tudo, por favor, voltarei e assisti depois com calma. Ficou longa a aula, ficou com uma hora e 46, mas vale a pena, tá? Analisar questão por questão, acompanha comigo ali a explicação. Você chegou depois? Vai lá, assiste com calma. Não se ser tudo num dia só, assiste uma parte, depois continua assistindo o restante. Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.